Então, dão-nos aqui uma função f de x igual a menos 1 sobre x, menos 1 ao quadrado. E dizem, escolhe a opção que descreve os limites laterais de f em x igual a 1. Temos aqui várias opções e temos em cada uma das opções um limite à esquerda e um limite à direita de 1. E reparem que em cada uma das opções temos sempre ou mais infinito ou menos infinito. Vamos ver o que é que acontece aqui, então, com esta função. E há várias formas de atacar este problema. Então, vamos pensar quanto é que vale o limite quando x tende para 1 mais, ou seja, à direita de 1, de f de x. E, por outro lado, vamos pensar no limite quando x tende para 1 menos, ou seja, à esquerda de 1, de f de x. Então, e se nós quisermos saber quanto é que valem estes limites, uma das formas é tentar fazer aqui algumas experiências, tentar escolher alguns valores de x, aproximarem-se de 1 por valores acima de 1 e ver quanto é que vale o f de x. Tentar perceber de que é que f de x se está a aproximar. Neste caso, vai ficar ou muito grande ou muito pequeno, dependendo se f de x se aproxima de mais infinito ou de menos infinito. Então, vamos fazer aqui umas tabelas para escolher aqui alguns valores de x. Vamos escolher aqui x e agora vamos pôr aqui f de x. Isto para o primeiro caso e agora vamos fazer aqui uma tabela para o segundo caso. Vamos colocar aqui x e vamos colocar aqui f de x. Então, vamos escolher aqui vários valores de x que se aproximem de 1 por valores acima de 1. Vamos escolher, por exemplo, 1,1 e depois vamos escolher 1,01. Reparem que estes valores estão muito perto de 1, cada vez mais perto de 1 e estão acima de 1. Então, quanto é que vale f de x para x igual a 1,1? Vai valer menos 1 sobre 1,1 menos 1 ao quadrado. E isto agora, quanto é que vai ser? 1,1 menos 1 vai ser 0,1 ao quadrado. Vai ser a mesma coisa que 0,01. E reparem que 1 sobre 0,01, que é 1 centésimo, vai ser a mesma coisa que menos 100. Isto vai ser a mesma coisa que menos 100. Então, agora vamos ver este caso. Reparem, f de 1,01 vai ser menos 1 sobre 1,01 menos 1 ao quadrado, que vai ser a 0,01 ao quadrado. 0,01 ao quadrado, que vai ser a mesma coisa que 0,0001. Então, menos 1 sobre 0,0001 é a mesma coisa que 10.000. E cá está. Este é o valor de f de x para x igual a 1,01. Então, reparem, à medida que o x fica cada vez mais perto de 1 por valores acima de 1, o valor aqui fica cada vez mais negativo. Então, aparentemente, isto está a convergir para menos infinito. Muito bem. Então, agora vamos ver aqui este caso. Então, da mesma forma, vamos escolher valores de x que estejam perto de 1, que estejam cada vez mais perto de 1, mas à esquerda de 1. Então, vamos escolher, por exemplo, 0,9 e depois 0,99. Reparem que eles vão cada vez estando mais perto de 1, mas à esquerda de 1. Então, quanto é que vale o f de 0,9? Bem, curiosamente, vai valer também menos 100, porque reparem que o que é que vai aqui acontecer quando nós substituirmos o x por 0,9? Vai aqui aparecer 0,9 menos 1 e isso dá quanto? Dá menos 0,1. Mas menos 0,1 ao quadrado, o menos desaparece. Então, fica na prática 0,1 ao quadrado, que vai ficar 0,01. E isso é a mesma coisa que 1 sobre 0,01 vai ser a mesma coisa que 100 e, portanto, isto fica menos 100. E aqui no ponto 0,99 vai ser semelhante. Reparem, isto vai dar menos 1 sobre 0,99 menos 1 ao quadrado. Mas reparem, 0,99 menos 1 ao quadrado vai ser a mesma coisa que menos 0,01, menos 1 centésima. Isto vai ser a mesma coisa que menos 0,01 ao quadrado. Mas reparem que agora o menos vai desaparecer por causa do quadrado e isto vai ficar 0,0001. Então, vai ficar 0,0001. Mas quanto é que isto dá? Isto vai dar menos 10.000. Vai dar menos 10.000. Então, mais uma vez, à medida que nós nos aproximamos de 1 por valores à esquerda de 1, os valores vão ficando cada vez mais negativos. Aparentemente, vamos ter aqui também menos infinito. Então, vamos ver qual é que é a opção correta. É esta última aqui. Esta aqui é a opção correta. Muito bem. Mas havia outras formas de atacar isto. Reparem, uma das formas seria olhar aqui para esta expressão e tentar perceber quais é que são os sinais que aparecem aqui. Reparem, aqui o numerador é sempre positivo. O que é que acontece aqui no denominador? Bem, existe aqui este menos que já vamos ver. Mas, aqui no denominador, se o x for igual a 1, bem, se o x for igual a 1, isto dá 0 e ficamos com uma fração que não faz sentido. Esta expressão aqui não faz sentido quando o x é igual a 1. Mas quando o x é diferente de 1, quando o x é diferente de 1, e não importa se o x está acima de 1 ou abaixo de 1, porque se o x estiver acima de 1, vai dar aqui um valor positivo e ao quadrado vai ser positivo. Se o x estiver abaixo de 1, vai dar aqui um valor negativo que ao quadrado também é positivo. Então, esta parte aqui também é sempre positiva. Então, reparem, temos qualquer coisa positiva sobre qualquer coisa positiva, e depois, que dá positivo, e depois multiplicado por qualquer coisa negativa. Isto aqui é sempre negativo. Para qualquer x diferente de 1, isto aqui, esta expressão é sempre negativa. e em x igual a 1, não está definida. Então, se nós sabemos que tem de ser uma destas opções, bem, esta expressão aqui nunca poderia tender para mais infinito, seja à esquerda ou à direita do 1. Então, teria de ser claramente esta a opção correta. Espero que tenham gostado deste exemplo.